Carleano Divulgações Vai balançando, vai balançando pro papai Mulherada louca, é só provocação Empina a bundinha assim, vai E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai E vai mexendo, e vai mexendo pro papai E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai E vai mexendo, e vai mexendo pro papai Chegou doidinha chapada Querendo dançar, alô DJ, vai Vamos balançar, vai balançando, balançando, balançando Vai, vai balançando, vai balançando pro papai Vai balançando, balançando, balançando Vai, vai balançando, vai balançando pro papai Mulherada louca, é só provocação Empina a bundinha assim, vai mexendo, vai mexendo, vai E vai mexendo, e vai mexendo pro papai E vai mexendo, vai mexendo, vai E vai mexendo, e vai mexendo pro papai Balança pro papai, nem quer ver E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai E vai mexendo, vai mexendo pro papai E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai E vai mexendo, vai balançando pro papai Balançando, 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 vai Vai balançando, vai balançando pro papai Vai balançando, vai balançando, vai Música